E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation Plus. Vamos ver os jogos que tão liberados no mês de maio, né? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Opa! Agora vamos lá. Este mês é na PS Plus. É claro! Ok, vamos lá. São três jogos, hein? Um exclusivo do PS5, Wreckfest. Só pode! Butterfield 5 e Strand Deep. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui a minha conta, né? Se não vai, como sempre. Bonitinho. Vamos baixar, né? Opa, não tá disponível. Não, o que tá acontecendo? Ué, ué. Ué, ué. Ué. Não tá disponível pra baixar? Como pode? Irineu! Como pode que a gente já tá disponível? É o bug. É o bug? É, o salário que tava com bug. Seus jogos, mensais da PS Plus. Conteúdo exclusivo de... É mais. É claro! O que aconteceu? O que aconteceu? Ué! Como que eu vou baixar o negócio desse jeito? Não sei como. Tá bugado. Sabia não! Ué! E agora? Vamos pra segunda opção, né? Peraí, peraí que já voltamos. Aí sim, vamos acessar a conta, né? Ok. Voltar aqui. Vamos lá, cadê? PS Plus. Aqui! Tá disponível na PS Plus. Vamos lá! Vamos baixar o bicho. Adicionar a biblioteca. Opa! Pelo PS4 foi, hein? Esse jogo agora está na sua biblioteca. Você poderá baixá-lo com... Oi! A qualquer momento. Beleza! Grátis! Beleza, parceiro! Não quero baixar agora não. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Pro próximo. É? Standard Jeep. Eu acho que é isso. Vamos baixar. Adicionar a biblioteca da Plus. Esse jogo está agora na sua biblioteca. Beleza, parceiro? Eu não sei. Você poderá baixá-lo a qualquer momento. Ok. Vamos voltar. E o outro? E o outro? Ué! 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 Aqui não aparece o 5. Que peninha. E tá com bug, pessoal. Pelo site não tá conseguindo baixar. Isso aqui é uma porcaria! Pelo menos pelo console a gente conseguiu, hein? Waterfield 5. E o Stranded Deep. Uhul! Beleza? Aí tá o jogo de maio da Plus. Beleza? Se você gostou, dá dica aí, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? Santana R2. É nóis! Próxima!